Atleta Tuzué, mais um compromisso pelo São Pedro na Copa Pescuma. Veja bem, hoje ganhar ou ganhar? Ganhar ou ganhar, o São Pedro está aqui entrando. Vamos fazer um bom jogo, precisamos da classificação agora para a semifinal. Vamos aí, vamos batalhar, vai ser um grande jogo. Esperamos aqui sair com a vitória aqui para fazer a festa lá embaixo. Se de repente o time empatar, vai para os pênaltis. Você está escalado para bater pênaltis? Não. Não? Não estou escalado para bater pênaltis. Você não é especialista? Não, ao menos precisar realmente. Ok, garoto, boa sorte. Obrigado. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Outro garotinho aqui, seu nome, qual que é? Alain. Alain, qual sua idade? 17 anos. 17 anos. A Copa Pescuma, a partir de 16 anos, pode jogar? Pode, pode. Pode. Você atua em que posição? Meio atacante. Meio atacante. Você é canhoto ou destra? Canhoto. Todos os canhotos são bons de bola, hein, garoto? E você não pode fugir dessa exceção, hein? É. Ok. Você conhece o adversário? Conheço, já jogamos uma vez contra eles, um adversário bom, rápido, mas vamos entrar com o objetivo de ganhar e sair daqui com a vitória. Ok, garoto, boa sorte. Obrigado. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. E agora estamos tentando nesse outro campeonato, esse objetivo aí, que é o principal, né? Pegar essa vaga aí e colocar o São Pedro no meio de todos os times que estão participando na casa e a gente quer estar dentro do grupo também para participar. Hoje é importante a Vaz já, você está com o time na casa, né? Independente a A ou a B, mas o time como o São Pedro, que já tem 50 anos já de extradição, demorou a chegar, né, assim, a colocar. Mas agora não, agora nós estamos partindo mais para cima, a diretoria está havendo uns contatos melhores com os vários jogadores e estamos formando um time que tentar batalhar a ida pela primeira vez, né? Ok, veja bem, na área de vocês já existem dois times que disputam a casa, que é o Cruz Credo e o Raiz, de repente o time de vocês conseguir essa vaga vai ser bom para a comunidade, porque aí serão três times, dos três torcer para que um dos mesmos possa ser campeão, seria essa a ideia? É, não é totalmente objetivo, cada um são dependentes, né? Nós correm pelo São Pedro, lutamos pelo São Pedro. Cruz Credo também é a mesma forma, mas a gente tem jogadores tanto no São Pedro como no Cruz Credo, que atua nos dois clubes, mas, porventura, nós fomos campeão, aí nós vamos ver como é que vai ficar a situação de jogadores que jogam aqui e que jogam no Cruz Credo, né? Que aí vai ficar uma defasagem para um clube ou para o outro, mas a gente tem que correr atrás de outros jogadores também que virão e assim a Vaz é, tem que continuar. Falou, garoto, boa sorte. Ok, obrigado. A Vaz é nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves. Estamos aqui com o Fernando, o Fernando é um dos organizadores da Copa Pescuma, que virou uma realidade a nível de futebol amador em São Paulo. Eu pergunto para você, esse evento, ele constou com quantos clubes? Começou com 32 clubes, 16 jogaram aqui no Americano, 16 lá no campo do Laranjeira. Agora, estamos nas quartas e finais, com quatro times que sobraram daqui desse campo, que eram os 16 daqui, e os quatro de lá que vieram para cá hoje vão se enfrentar no mata-mata para disputar quem vai para a semifinal domingo e vem. E a final que será realizada também aqui nesse campo do Americano, no dia 9 de dezembro. Veja bem, a Copa Kaiser, o ponto forte dela é a organização e a disciplina, é bastante rígida. Você, a exemplo desse evento, que é a Kaiser, vocês também mantêm essa mesma disciplina? Isso, inclusive o nosso regulamento que a gente utilizou aqui no campeonato, é o mesmo regulamento que a Kaiser usa, porque se trata de uma seletiva, então a gente usa o mesmo regulamento, o mesmo critério da Kaiser, para quando eles chegarem para jogar a Kaiser, já preparados, sabendo como funciona lá na frente. Ok, garoto, boa sorte. A VARZ é nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves, falando diretamente do campo do Americano, onde acontece mais uma semifinal. Não, quarta de final. A quarta de final, ok. Olha, você está jogando aqui o time do Aliança contra o São Pedro. Olha, é claro que é difícil você, como organizador, dar o seu parecer, mas os dois times se equivale, na sua opinião? Todos os times que chegaram agora nas quatro finais, são os times de nível, praticamente todos os dois times têm a mesma chance. Ok, garoto. Valeu, boa sorte. Obrigado. Chegou a ver o vídeo lá? Até que você fez. O banco aqui do São Pedro, na expectativa, enquanto o jogo está acontecendo. vai aí, vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí, vai aí. Fecha, fecha, fecha! Vem, acontece eu! Vai! Vai. Não, calma! Não, calma! Não, calma! Não, calma! Não, calma! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL